Ah, eu já sei, você quer comprar o seu Jeep zero quilômetro, mas você quer condição especial? Então venha para a Jeep Daruji Arikanduva, aqui eles vão te atender muito bem. Agora, preço eles têm aqui também, então vem fechar negócio. Vou começar mostrando, olha, novo Renegade 1.8 zerinho automático flex 1919 a partir de R$ 69,900, é isso mesmo. A partir de R$ 69,900 e esse carro com o sistema Start-Stop, a pronta entrega para você, já vai ligando, hein, 2701-2150. Agora, você tem CNPJ, também tem condição especial no Compass, olha só que carro, design, conforto e segurança. Compass Sport Flex 1919 a partir de R$ 99,900 para você que tem CNPJ. CNPJ também tem o modelo Compass Longitude Flex 1819 a partir de R$ 105,800 para você que tem CNPJ. Agora é o seguinte, você quer um semi-novo, é revisado, com garantia, tem muitas opções aqui para você e, claro, com transferência grátis. Vou te dar alguns exemplos, olha, vou começar com o Compass Sport 2017 por R$ 86,900. Renegade Limited 2017 por R$ 78,900. Renegade Sport 2016 por R$ 54,900. E ainda Polo Sport Line 2013 por R$ 31,900. Transferência grátis para você. Então vem para cá, é Jeep Daruji Arikanduva. Só lembrando você, essa condição é tão especial que eu repito, olha só, zero, esse carro é zero. É um novo Renegade 1.8 automático Flex 1919 a partir de R$ 69,900 com sistema Start Stop, a pronta entrega para você. Então, olha, não espera mais não, vem fechar negócio esse final de semana. Na Avenida Arikanduva, R$ 4.990, fica em frente ao Shopping Arikanduva, ao lado da Fiat. Vem para cá, o telefone 2701-2150, vem!